E aí a para mano e e e e e ele vai esperar o 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